Olá, boa noite! Começa amanhã aqui em Votoporanga a vacinação contra a Covid-19 de idosos que tem mais de 85 anos. E também tem início a aplicação da segunda dose nos profissionais da saúde. Hoje vamos falar disso e ainda. Vencimentos do IPTU começam nesta semana. Valor pode ser parcelado em até 10 vezes. E um alerta, principalmente nessa época do ano, não podemos deixar de passar o protetor solar. Um cuidado necessário para evitar doenças como câncer de pele. Isso e muito mais a partir de agora. Boa noite novamente. Nós vamos começar essa edição falando sobre vacina. Porque aqui em Votoporanga começa amanhã a vacina de idosos, a vacinação de idosos que tem mais de 85 anos de idade. Boa noite, Yasmin. Como que vai funcionar essa nova fase? Oi, Wender. Boa noite. Boa noite a todos. As vacinas vão estar disponíveis em todas as unidades de saúde, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E também pelo sistema Drive-Thru, na unidade de saúde da família Carmen Martim Maria Morettin, no Paineiras. E no consultório municipal Martiniano Salgado, no Propovo. Para ser vacinado, para receber essa vacina, é só apresentar um documento oficial original com foto, CPF e também comprovante de endereço. No caso de idosos que estão acamados, eles vão ser vacinados por equipes dessas unidades de saúde, que vão até a casa deles para fazer essa vacinação. Bacana. E Yasmin, também tem a segunda dose que vai ser aplicada nos profissionais, né? Isso, Wender. Além dessas 666 doses voltadas aos idosos com 85 anos ou mais, o município também recebeu 2.240 doses para iniciar essa segunda vacinação, né? A vacinação dessa segunda dose, naqueles profissionais que foram imunizados em primeiro lugar, aqueles primeiros imunizados, quando chegou a primeira remessa da vacina aqui em Votoporanga. Cada profissional deve procurar o seu local de trabalho ou a unidade onde foi vacinado com o cartão da vacina para receber essa segunda dose. Muito obrigado, Yasmin. Bom saber que já vai começar a segunda dose, que novos idosos serão vacinados, né? Até às 3 da tarde, aqui em Votoporanga, quase 5 mil pessoas já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A região também vai começar essa nova etapa amanhã, tá? Em Valentim Gentil, terá a drive-thru na unidade de saúde do centro da cidade, com atendimento das 8 às 11 da manhã. Os idosos acamados vão receber a vacina em domicílio. Já a segunda dose dos profissionais da saúde de Valentim Gentil será aplicada nas unidades em que os mesmos trabalham. Agora a gente vai mudar de assunto, porque estão abertas as inscrições para o projeto Guri. As aulas do projeto são direcionadas para crianças de 6 anos, a jovens e adolescentes com 18 anos ainda incompletos. Como explicou para a nossa equipe a secretária de Cultura e Turismo, Janaína Cristina. O projeto Guri, ele contempla crianças que vão de 6 anos até 18, tá? São cursos musicais totalmente gratuitos para este público. E aqui em Votuporanga, nós estamos ofertando os cursos de percussão, violão, iniciação ao canto e o canto coral juvenil. Atualmente, hoje, nós só estamos com vaga para os cursos de iniciação ao canto e ao coral. As vagas para percussão e para violão, todas já foram preenchidas. Olha que interessante, né? A Janaína também falou com a nossa equipe sobre a expectativa da volta às aulas presenciais do projeto Guri. Nós temos a possibilidade de trabalhar com as aulas online, mas nós estamos nos preparando para, ainda no próximo mês, março, começarmos as aulas presenciais lá na escola Neide Tonani, Marão, onde acontece o projeto Guri em Votuporanga, tá? Nós estamos seguindo uma série de requisitos de orientação do próprio projeto, que é do governo do estado de São Paulo, né? Onde eles determinam algumas normas de segurança para que a gente possa receber as crianças com 40% da capacidade da sala de aula. Então, nós estamos já tomando todas as providências para que, o mais rápido possível, as aulas sejam retomadas presencialmente. Olha, todas essas aulas são gratuitas, tá? E para fazer a inscrição, o responsável deve acessar o site projetoguri.org.br barra matrícula 2021. Tudo junto. Lá vai preencher um formulário. Depois que você fizer esse preenchimento, é necessário entrar em contato pelo telefone 17996440301 para, aí sim, efetivar a matrícula. No próximo bloco, nós vamos trazer informações sobre o IPTU. O vencimento do imposto começa na sexta-feira. Até já! Estamos de volta e, olha, aqui em Votoporanga, começa a vencer sexta-feira o IPTU. Donos de casas e terrenos devem, então, ficar atentos à data. Por isso, a gente vai voltar a falar com a Yasmin Gutierrez, que participou agora há pouco, né? Boa noite, Yasmin, de novo. Quais são as datas aí dos vencimentos? Oi, Wender, olha, os vencimentos do IPTU já começam nesta semana, nos dias 12, 14, 16 ou 18, variando aí de acordo com a localização do imóvel. O valor, ele pode ser parcelado em até 10 vezes ou pago em cota única sem desconto. Contribuintes que não receberam o carnê de 2021, porque não estavam com esse endereço atualizado, devem retirá-lo na central de atendimento da Prefeitura de Votoporanga ou por meio do site da Prefeitura, que é o votoporanga.sp.gov.br. Para a retirada, é necessário informar o endereço atualizado do imóvel ou também apresentar o carnê do ano anterior. Já para a retirada da segunda via pela internet, a Prefeitura de Votoporanga disponibiliza também pelo site. Lembrando que é o votoporanga.sp.gov.br. Vai estar disponível na aba links ou em serviços ao cidadão. Essa plataforma, essa forma pela internet, acaba evitando também que gere aglomeração lá na central de atendimento da Prefeitura, já que estamos em tempos de pandemia da Covid-19. Volto com você, Wender. Isso aí, realmente importante, né Yasmin? Fazer igual a Prefeitura está orientando. Se dá para utilizar os meios digitais, não precisa ir lá presencialmente. Então vamos lá repetir o que a Yasmin falou, dessa questão da população que deve procurar os meios eletrônicos da Prefeitura, evitando assim a aglomeração de pessoas. Lá a gente consegue todas as informações, tá? Tanto pelo site quanto pelo WhatsApp que a Yasmin passou para a gente. E olha, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, publicou no fim da tarde os gabaritos das questões objetivas do Enem 2020 versão digital. O resultado está disponível lá no site do INEP, onde o aluno fez a inscrição. O resultado final da prova, tanto dessa quanto da impressa, está prevista para o dia 29 de março. A UNIFEB aceita a nota do Exame Nacional do Ensino Médio como uma das formas de ingresso na instituição. Hoje fez bastante sol pela manhã, à tarde teve bancada de chuva, os termômetros ficaram em 34 graus. Isso tudo num dia, né? Características dessa época do ano. Por isso é importante a gente cuidar da pele e do corpo, como a gente vai ver já já na reportagem. Antes dessa reportagem que a gente vai ver sobre esses cuidados que eu anunciei, a gente vai ver a previsão do tempo. Porque para amanhã a gente continua com previsão de 34 graus, sol pela manhã, chuva pela tarde e calor durante todo o dia. Paris, as temperaturas devem ficar entre 21 e 33 graus. Para quem mora em Valentim Gentil, também se prepare para uma quinta quente, 32 graus. Agora sim, né? Sol forte e altas temperaturas estão presentes no dia a dia de quem mora aqui em Votuporang, na região. Diante dessa realidade, é importante para a saúde adquirir o hábito do uso do filtro solar, principalmente nas áreas da pele que costumam ficar mais expostas ao sol. Mas escolher o produto mais adequado para o seu tipo de pele também é essencial. Para peles mistas, secas, oleosas, sem cor, com cor, com fatores 30, 50 ou 60 de proteção. A variedade de filtros solares disponíveis hoje no mercado é grande, o que facilita a escolha do consumidor ao mais ideal para o seu tipo de pele. Sinceramente, eu às vezes saio na rua e esqueço. Ela lá de vez em quando vê em mim, quando lembra. Peguei costume, na verdade, com uma amiga, né? Que ela sempre falou, a pele é negra, mas sempre usa. Nossa, não tem como. A pele fica totalmente manchada. Como repórter aqui na TV, eu costumo ir muito às ruas para gravações no dia a dia. Por isso, acabo ficando bastante exposta ao sol. Então, já há alguns anos, eu tenho o hábito de usar sempre o protetor solar, principalmente no rosto. E o que dá mais certo para o meu tipo de pele é o sem cor. Já tentei usar também o com cor, mas ele não se adaptou bem à minha pele. Então, suspendi o uso. Como eu descobri tudo isso? Testando. Cada idade existe um protetor solar adequado para o tipo de pele. Crianças só devem usar protetor solar próprio infantil, porque eles são substâncias mais tranquilas, que não causam irritação na pele. Já os adolescentes, geralmente por conta da acne, a gente indica protetores sem oleosidade. Já numa fase mais madura, a gente pode colocar alguns antissinais, ou põe um hidratante se a pele é seca, ou também faz controle de oleosidade se a pele for mais oleosa. Depois de escolher e encontrar o produto ideal para o seu tipo de pele, use e abuse do filtro solar. Esse hábito, além de prevenir doenças, ainda vai evitar o envelhecimento da sua pele. A partir dos seis meses de idade, é recomendado que todas as pessoas usem o protetor solar para evitar queimaduras, evitar o envelhecimento precoce da pele e o maior benefício é evitar o câncer de pele. Informações importantes, quem ainda não tem o hábito, tem que começar, né? Igual a gente já falou, igual o esporte, a gente começa aos poucos e aí vai aderindo ele na nossa vida. Bom gente, por hoje é só, amanhã a gente se encontra de novo às oito e meia da noite, aproveita a quarta-feira, tá? Tchau, tchau, bom descanso. Tchau, tchau.